Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo o meu primeiro gameplay aqui de Street Fighter V E eu vou mostrar aqui então, nessa série de gameplays, a história de cada um dos personagens Só que ao invés de começar aqui com o Ryu, o clássico Eu vou começar com ela, a minha personagem favorita de Street Fighter Dona das coxas mais alucinantes do mundo dos games, a Chun-Li Bora então começar a história dela a partir de agora A week's already gone by since we started living together It seems like she's gotten used to living here But sometimes she looks so sad that I worry I wish that I could do something to help her This is... I was wearing that back when I was still a rookie Try it on Here This is how you tie it I used to tie my hair like this every morning It helped me to focus It helped me to be strong Weren't you always strong? Since you were my age? No I always made mistakes back when I was wearing this I was always struggling to do everything all on my own The style of your kick Like that man That man? You mean my dad? Hmm I guess you don't know anything, do you? You're not going to answer me, are you? Find them You can't escape You can't escape U As a hero who've already been Hey lovely Help me Fuck you Start . A luta ainda é uma flor, e ainda não está chegando para a perfeição de uma flor de flor. Mas, pode ser mais interessante esperar e assistir a essa flor crescer. Pai... Interpol-agent Chun-Li, não é? O que você traz aqui? Estou aqui em um lugar. O operador de Shadow Lou, Vega, está na área. Por você? É muito tempo para receber a aprovação oficial. A janela é pequena, e eu tenho minhas razões para trabalhar nisso solo. Por favor, deixe-me continuar. Qualquer a sua razão, você está deixando suas emoções dictam suas ações. Confio em mim, eu entendo, mas essa organização é perigosa. Você acha que eu preciso dizer isso? Eu tenho treinado para isso toda a vida. A janela... Eu não preciso você. Eu vou lutar com isso só. Ok, então. Se isso é o jeito que você quiser. Por que não você nos mostraram que você está pronto para isso? Você não pode deploiar alguém se eles não estão preparados. Essa é uma regula essencial. Você não precisa de uma regra? Sim. Eu te ouço escuro e claro. Ah, então você quer que eu prove? Ih, caramba! Eu ia tentar chegar já Metendo moral, só que ele já Pegou no agarrão ali Claro, você quer agarrar a Chun-Li, né, cara? Ah, ela agarrou você, Zelda, também Opa! Peguei ele Toma isso, Nash Chuva de pernadas Da Chun-Li Mais um agarrãozinho pra botar na conta aí E tchau, Nash Ih, não lembro o cheiro, Nash Ih, caramba! Não é ruim Isso deveria ter sido o suficiente para o batalhão Você é forte Mas você não pode ir para o campo Por que não? Você não pode ir para o campo Mas nós podemos trabalhar juntos Charlie Mas... Mas... O que, você está me confundindo? Você acha que nós somos espios para o Chateleu? Não, não é isso Vamos, eu acho que eu sei onde Vega está escondendo Não, não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Hum Me... Just cause he's a top dog doesn't make him king. Ors! You lot! I'm gonna use my giant to tie you guys up. Go inside! Get ready for this! Go on! We've got this under control. Thank you! Both of you! Found you! Well, aren't you the quick one? However, what will you do by yourself? You're wrong! I'm not alone! This time, you're coming with me, Vega! How sad. You chose the weather instead of blue. Go on! Can you see? Here! We've got to work! Hey, I'm gonna come on with your! Caje de puro Tragados. Abra! Ajeite aí! Escolhe o filme da borda! Vá! Caje de puro Tragados! Ajeite! Ajeite! Não pode ser. Estou trazendo você. Agora, você vai me contar sobre meu pai. Chacendo por uma olhada do passado. Esse olhar nos olhos... Maravilhoso. Verdade, eu posso te contar sobre seu pai. Também, como ele encontrou seu fim. Parabéns. Vamos nos reunirmos depois de você, Blue. Eu pensei que eu tinha que fazer tudo por minha própria. Sempre. Mas você foi certo. Obrigado pela sua ajuda. Ambos de vocês. Não se torna tão recolhosa na próxima vez. Eles não podem ser desestimados. Eu entendo. E eu não vou me dar. Isso não é terminado. Tudo pronto. Tudo pronto. Parece ótimo. Eu pensei... Eu pensei... Eu era só. Eu não podia contar com ninguém mais. Liefen. Chun-Li... Eu quero ser forte. Como você é. Você será. Se nós trabalharmos juntos, tudo é possível. Como é que nós começamos? Sim! Minha Kast. Está... Está aí. Esse foi o modo história, então, da Chun-Li. Completado ali 100%. Deixe nos comentários aí qual o próximo lutador que vocês gostariam que eu fizesse o modo história. A gente não precisa ir na ordem. A gente pode ir de acordo com os comentários de vocês. Se algum desses lutadores tiver bastante comentário, aí vai ser o próximo aqui a ganhar um gameplay no canal. Beleza? Se não tiver nenhum personagem Que se sobressaia, eu escolho Algum dos meus favoritos aqui Beleza? E esse então foi meu primeiro Vídeo de Street Fighter V, curtiu? Não esquece então de se possível dar um like Compartilhar com os amigos nas redes sociais Claro, pra dar aquela força na divulgação Que eu sempre agradeço, pra gente bombar o vídeo Nas visualizações e claro, também se inscreve No canal pra não perder os próximos vídeos Beleza? Até mais, valeu e Tchau!